Já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Eu estou aqui para comprar esta casa. Aliás, eu vou comprar todas as casas desse condomínio, pois vamos montar aqui um gigantesco shopping. Tá achando que eu vou comer arroz com feijão? Nutella! O que vocês deram pra ela? Ah, essa aí foi erva taninha do dentro, ó. A fortuna, ela destrói o homem. A minha empregada não vai atender a porta. O senhor está atrasado há três meses. Eu estou aqui para comprar a sua casa. Eu estava pensando em arrumar um homem mais velho, assim como o senhor, e morar na praia. Eu vendo, eu vendo, eu estou louco pra vender esta porcaria desta casa. Deixa um milhão pra vender um, três milhão pela casa. Tudo bem, eu pago. Rapaz, três milhão! Eu te devo mandar, não vem a buscar seu dinheiro, vagabundo. Vagabundo! Confusão, tem interesse. A alegria sabe aonde mora. A maluquice é só o começo. O condomínio do tubinho Começa agora! Augusta! Augusta? Ela dormiu com a tola. Não posso negar, dessa vez o seu plano deu certo. A Augusta está dormindo. E ela está metade da bela adormecida. Ué, por que metade? Porque ela está adormecida. Ô cara, essa sua ideia foi boa, hein? Esse chazinho que você deu pra ela, ela vai dormir e nós vamos poder ir pro perna frouxa, cara. Ô me diga uma coisa, o que é esse chazinho? Onde é que você arrumou ele? Ah, foi o Zé Droguinha lá da Rua de Baixo que arrumou um monte pra mim, cara. Mas era tanto, tanto que parecia um tijolo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. O Zé Droguinha, mano, ele usa uns bagulho proibindo, velho. Você deu um entorpecente, você deu um entorpecente pra minha mulher. Ô, parou, parou, stop aí, meu amigo. Quem deu foi você, eu sou a truxa. Aí outra coisa, ó, ó, ó. Já está dormindo mesmo, rapaz. Vamos partir daqui antes que passe o efeito. Não demora muito. É. Agora, já que está feita a cagada, vamos aproveitar. Ó, vamos pro perna frouxa. É. Então, hashtag partiu. Bora, bora, cara, do Lava. Bora, bora, bora. Ah, meu Deus. Quem é o dono da casa? O dono da casa sou eu. Ah, ainda bem que o senhor está em casa. Ah, ainda bem que o senhor está em casa. Eu sempre estou em casa. Eu sempre estou em casa. Nunca me deixam sair dessa bosta aí, rapaz. Muito prazer. Eu sou empresário, Eike. Eike Gate Zuckerberg. É. Vocês não imaginam o que eu gostaria de fazer? Imagino. Você quer ir lá pro perna frouxa com a gente. Não, não é isso. Caramba, claro, como é que é a minha vida, cara. Quando não aparece o diabo do meu cunhado, ele manda o advogado do diabo aí, ó. O senhor está enganado. Eu não sou advogado. Eu sou empresário. Eu estou aqui para comprar esta casa. Aliás, eu vou comprar todas as casas desse condomínio, pois vamos montar aqui um gigantesco shopping. Aqui, por exemplo, deste lado, teremos um bar luxuoso. Ah, então pode comprar a casa. Eu vou estar aqui esperando o estoque. O senhor toma deste lado? Só no começo da história. Depois que entra o cunhado dele, nós tomamos do outro lado. Então, posso fazer o cheque? Que senão chega, rapaz. Você está pensando o quê, cara? Essa casa aqui, ó, foi herança do pai da Augusta. Jamais ela vai vender essa casa e depois eu também não quero. Porque foi aqui que eu me casei e vivi os piores momentos da minha vida. Não seriam os melhores momentos? Melhores momentos. O senhor não é daqui do bairro, né? Eu imaginei que os senhores poderiam não querer vender a casa. Por isso eu fiz uma proposta irrecusável para a dona da... Fala nisso. Onde está sua esposa? É aquela coisa ali, ó. Coisa não, rapaz. Eu respeito o vagabundo. Dona Augusta, acorda, Dona Augusta. Ah, ela não acorda, sabe por quê? Por quê? Ela tomou chá de maconha. O senhor é... Por que você está rindo, desgraçado? Eu não sei também. Ela tomou um cházinho, ela está cansada e está dormindo levemente. Que ela está dormindo, a gente está vendo. Agora, levemente, nem o sono está leve, nem ela mesma. Maninho! Maninho! Ela está bem? Ela está bem? Ai, que saudade, maninho! Maninho! Nossa! Acordei com uma fome. Estou achando que eu vou comer arroz com feijão. E Nutella. O que vocês deram para ela? Ah, essa aí foi... Era uma daninha do Zé Droglin. Tchau! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus, que atuava! Que língua solta! Não dá para confiar em você, cara! É porque você disse que a culpa era minha. Daí eu desmotivei. Eu desmotivei. Oh, coisa feia, não se preocupa. Se alguém for preso aqui, vai ser o marido dela. Ai, eu motivei. Não, eu acho que eu desmotivei. Porque você me chamou de feioso. Ah, mas eu motivei, porque quem vai preso é ele. E agora, eu motivei ou desmotivei? Ah, eu lembrei, amei. Eu quero paz, eu quero paz, eu quero paz no mundo. Porque a vida, a vida tem bala, parceiro. E a gente é passageiro, prestes a partir. Rapaz, eu quero um goleiro de fechar. Afinal de contas, eu posso fazer a proposta pela casa ou não? Não, não, não. Já te falei que a minha casa não está à venda. Quiser comprar a casa de alguém, vá comprar a do seu pinto. Eu ouvi dizer que o seu pinto está sem dinheiro. O pessoal está falando aí que o seu pinto está duro. Olha aí. O que é isso? É que eu atisto o outro quadro também. Olha, eu tenho que fazer essa proposta para a dona Augusta. Porque dizem na vila que quem manda aqui é ela. É. Bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. Ah, eu vou tomar um goleiro de fechar. Não vai tomar nada, Catuaba. Não vai tomar nada. Sabe o que você vai fazer? Você vai lá e vai dizer para ele que a minha casa não está à venda. A casa não está à venda. A proposta é irrecusável. A proposta é irrecusável. Vai lá, cara. Diga para ele que eu não quero nem saber o quanto ele vai dar. Ele não quer nem saber quanto você vai dar. Pois eu pago um milhão de reais por esta casa. Ele paga um milhão de reais por esta casa. Diga que mesmo assim não me interessa. Ele disse negócio fechado. Onde eu assino? Ah, ótimo. Muito braquia. Ei, o que você está fazendo, cara? Você vai vender a casa que é minha? É que eu já fui no boi aqui há tanto tempo que eu acho que eu já tenho direito. Já sei. Já sei. Eu quero me mudar. É. Eu quero me mudar. Eu quero ir para o mato. Isso. Eu quero ver o sol nascer entre as colinas. Eu quero ver o arco-íris. Eu quero... Eu quero sentir a mãe terra. A mãe dela é a terra? É. Por isso que todo dia está ficando cada vez mais redonda. Ótima escolha, dona Augusta. Imagina a senhora com um milhão de reais. É. E eu vou para o mato. Mato. Vou para o mato. Eu, meu marido e um cachorro. Oi, Jorubé. Mas você já tem um milhão. Eu posso ser o cachorro? Cala a boca, gato água. O que é isso? O que é isso? Para, 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 para. Está louco, você chama. Dona Augusta. Se a senhora vender, amanhã mesmo vai ter na sua conta um milhão de reais. Não. Não. Um milhão é muita coisa. É muito? É muita coisa. Não sabe por quê? Porque a fortuna... A fortuna, a fortuna, ela destrói o homem. Então, a fortuna, ela destrói o homem. É isso. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero ir para bem longe. Ficar no mato. Ficar longe de tudo. Dos bares, das boates. Logo, logo nos bares e das boates. É. A natureza vai dar para a gente tudo o que a gente gosta de comer e de beber. Ah, vai ter água de cachaça e perereca mesmo. Pode esperar que vai. É isso. Vamos nos empregar. De êxitos, dádivas, chocosidades. E tem venda em litrão? Então, a senhora não quer o dinheiro? Ela não está bem, cara. Ela não está bem. Não, eu é que falo. Eu é que mando o Jurobeba. Eu quero dinheiro sim. Não, mas um milhão não. Não, um milhão é muita coisa. Não, 30 mil. 30 mil? 30 mil, tá bom. É, porque daí eu vou comprar uma Kombi e vou lá para o mato. A casa eu vou tomar um gole desse chá. Não vai. É isso aí, porque como já dizia o poeta Carlos Drummond de Andradeca. Poeira. Poeira. Levantou poeira. Isso é caíme. É caíme. Muito bem. Negócio fechado. Amanhã mesmo terá 30 mil na sua conta, dona Augusta. E quanto a vocês? Cinco dias para tirar tudo de dentro dessa casa. Mas como é que eu vou tirar tudo isso aqui em cinco dias, cara? É para ficar tranquilo. Tem tão pouca coisa que nós tiram em cinco minutos. Cinco dias no máximo. Passou a... Não, volta aqui. Volta aqui, cara. Seu moço. Não passa isso, moço. Volta aqui, cara. Me devolve a minha casa. Moço. Me devolve a minha casa, moço. Pelo amor de Deus. Me devolve o meu humilhão. Eu quero, meu Deus do céu. Eu quero, eu quero. Eu quero minha casa. Eu quero meu humilhão. Você não quer nada, gatoava. Eu quero um pouco daquele chá. Mas peraí. Vocês estão reclamando do quê? Vocês não queriam sair? Então, hashtag partiu. Oi, pessoal. Estão gostando aí dos vídeos do canal do YouTubinho? O Condomínio do Tubinho está divertido, não é? Dá um trabalho para fazer isso para você sorrir. Então, não custa você também ajudar a gente. É fácil. É só você se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e deixar um comentário dizendo qual você mais gostou de hoje. Olha lá. Vamos lá que vai ter mais confusão. Dá uma força para a gente. É só apertar uns botão aí. Começou, começou. Levanta, seu Pinto. Levanta, seu Pinto. Seu Pinto não vai levantar? Oi? O senhor não está ouvindo? Tem gente batendo ali na porta. Vai estar batendo na porta? E eu posso saber por que, raios, a minha empregada não vai atender a porta? É porque o senhor está com o pagamento atrasado para mim? Então, enquanto o senhor não me pagar, eu não vou fazer nada. Veja como é que pode. Não se faz mais empregado como antigamente. Estou atrasado há uma semana e você já não quer mais abrir a porta. Ah, uma semana? O senhor está atrasado há três meses. E eu só não fui embora porque ainda não arrumei emprego. Ah, pelo amor de Deus, quer saber? Deixa que eu atendo a porta, Julieta. É mais barato eu atender a porta do que pagar os três meses atrás. Ai, ai, ai. Deixa eu ver quem será. Quem será que vem encher o meu saco? O senhor é o seu pinto? É, eu sou assim, por quê? Ah, eu sou o empresário Eike. Eike Gates Zugenberg. Eu estou aqui para lhe trazer uma ótima notícia. Afinal, o seu vizinho disse que o seu pinto estava duro. Oi? O seu vizinho disse que o senhor estava sem dinheiro e que a sua aposentadoria não dava para nada? Ei, olha o respeito, hein? Olha o respeito, não. Fala da minha aposentadoria. A minha aposentadoria me deixa viver tranquilamente o mês inteiro. Tranquilamente? É, se o mês tivesse sete dias, né? Tão pouco assim? É, mas agora o governo subiu. O governo subiu 80 reais. Já estou pensando em passar o carnaval na Europa. Pois a notícia que eu lhe trago. Pode lhe ajudar? Sim. Eu estou aqui para comprar a sua casa. Só que eu preciso o quanto antes pôr o seu pinto para fora. Oi? Eu digo, o senhor deve abandonar a casa o quanto antes. Ah, sim. Mas fique você sabendo, meu amigo, que eu já estou com idade, tá bom? Eu já estou com idade. Mudança da minha idade é só para encher o saco. Não quero vender minha casa. E depois, eu amo este lugar. Eu sou apaixonado pela minha casinha. Patrão, patrão. Desculpa o atraso. Foi difícil pular o muro. Pular o muro? Pular o muro? Ah, isso é uma... É uma gíria. É uma gíria nova. É burocracia de comprar e vender casas, entendeu? Ai, esses jovens têm cada uma. Cada uma. Meu Deus do céu. Pinto, eu vim aqui para ajudar o Eike a te convencer a vender sua casa. Ai, meu Deus do céu. Olha, este marketing da tua imobiliária está um pouco apelativo, viu? Minha querida, perdeu o seu tempo. Infelizmente, o seu Pinto disse que não quer saber de mudanças. Que pena. Eu gosto tanto de mudanças, seu Pinto, que eu estava pensando em arrumar um homem mais velho, assim como o senhor, e morar na praia. E eu já vim até, ó, de biquíni. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, rapaz. Eu vendo, eu vendo. Eu estou louco para vender esta porcaria desta casa. Eu estou louco para vender. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. O senhor disse que amava esta casa e não venderia por nada. Você filmou? Tirou foto? Não. Gravou? Não. Então eu nego até morrer, meu filho. Pois muito bem. Então me diga, quanto o senhor quer pela casa? Eu fico com ela já. O seu Pinto tem valor? O seu meu Pinto tem valor? Eu acho que não tem mais nenhum valor. Não tem mais nenhum. Quem sabe para vender no Ferro Velho, no Desmanche, né? Eles compram por quilo. Talvez dê mais cem gramas, pelo menos. Eu quero dizer, se você já sabe o valor que quer na casa. Ai, quer saber? Eu quero em cem mil. Me dá cem mil e eu vou morar na praia. Cem mil só? Não, podemos melhorar, não é? Um milhão. Um milhão de reais por esta casa. E o senhor pode viver tranquilamente e relaxado na praia. Relaxado? Eu já estou faz muito tempo. Um milhão? Um milhão por esta casa velha. Ai, ai, ai. Está doendo. Ai, ai. Está doendo, seu Pinto. Ai, está doendo aqui, ó. Ah, se eu soubesse que ela ia beijar, eu tinha falado mais embaixo, né? Muito bem. Então, negócio fechado, seu Pinto. Aqui, pode assinar. Muito obrigado. Agora me diga, quanto tempo o senhor precisa para arrumar tudo e ir embora? Meu amigo, em cinco minutos, cinco minutos. Sabe por quê? Eu não vou levar nada. Um milhão, cara. Eu não vou levar esses móveis. Daqui a pouquinho minhas malas estão prontas e eu vou embora para a praia com você. Muito bem. Então, daqui a pouquinho, já estará na sua conta um milhão de reais. Passar bem, hein? Passar bem. Só vou te pedir uma gentileza, viu? Além do um milhão, você vai pagar o salário da Julieta. Três meses que está atrasado. Mas o senhor vai ganhar um milhão e quer que eu pague os três meses atrasados? É que olhando assim para a sua secretária, eu estou vendo que eu vou gastar um bocado na farmácia do Rodinelso, né? Seu Pinto, posso morar com você na sua casa nova? É que o senhor está um pouquinho velho e eu prometo que eu vou cuidar do seu Pinto toda noite. Oi? Quero dizer, cuidar do senhor a noite toda, posso? Ai, pode, minha filha, pode. Eu vou até mandar vir um caminhão de Azuzinho, viu? O que é Azuzinho? Azuzinho é um meticamento assim para fortalecer o uso da cabeça, né? Negócio fechado então, seu Pinto. Negócio fechado. Negócio fechado. Muito bem. Seu Pinto, eu vou para minha casa arrumar minhas coisas e logo volto, tá bom? Ai, meu Deus, eu estou para grotar. Passar bem, seu Pinto, passar bem. Eu estou passando, eu estou passando. Ai, meu Deus, olha como é que ela cabia. Vinte e nove e trinta, vinte e nove e trinta. Ai, meu Deus, eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado. Mas como assim indo viajar, seu Pinto? E me devendo pagamento? Da onde você arrumou dinheiro? Eu vendi esta casa, Julieta, vendi esta casa. Eu estou milionário, está bem, Julieta? Mas como é que eu fico? Porque eles vão pagar o teu dinheiro e ainda vai me sobrar um bilhão livre, Julieta. Mas quem comprou sua casa foi esse homem que acabou de sair? Ele mesmo. Ele mesmo. Eu não queria ser estrega prazeres, mas isso está me cheirando picaretagem. Pelo amor de Deus, dá para ver a inveja da tua cara, Julieta. Dá para ver a inveja da tua cara. Fique você sabendo que agora eu tenho uma namorada, sou milionário e passarei o resto dos meus dias entrando no mar, na água salcada de Fortaleza. Nossa, o seu pinto vai ficar muito salgado? Oi? Câmera gravando. Rec 5. Inscrição do canal. Hã? Ó, seu pinto, está gravando. O que foi? O senhor tem que pedir para o pessoal curtir o vídeo. Para curtir o vídeo. Tem que pedir para deixar o comentário também. Deixa o comentário. É, e pede para o pessoal se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Não, seu pinto. Seu pinto está muito frouxo. Oi? Oi? Tô com a impressão de que dessa vez a gente vai morrer para sempre. Calma, 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 olha aqui, calma rapaz, ó, repira, vem cá, calma. Repira, 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 cara. Calma, parou. Eu estou servando aqui, é aquele negócio. Para, eu me confundi. Não, não, não se confundiu não. Repira, não se confundiu. Não se confundiu, fui eu desgançado. Não, pera, pera. Por quê? Por que é que você se confundiu, Tubinho? Eu estava devendo dinheiro, sabe o Chicão Quebra-braço? Mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o que que você mexeu com o Chicão Quebra-braço animal? Eu não mexi, cara, eu precisei de um dinheiro emprestado para comprar dois miojos, aí ele pegou um meu, aí ele falou que o que você emprestava, né, cara? Agora, mãe, está com um problema muito sério, cara. Que problema? É, eu me confundi, eu falei para ele que eu pagava ele ano que vem, mas eu não me dei conta que o dia que eu falei isso para ele já era 31 de dezembro. E aí? Aí que no outro dia já era o ano que vem, cara. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E agora, cara, eu preciso de muito dinheiro para pagar ele, cara. Vou contar a história do começo, cara. Conta, conta, vai, vai. Eu estava andando pela rua, bem chichadinho, ouvindo meu funk, né, cara? Não, não é funk que se fala, é funk. Vai aprender a falar respira para depois, com o outro que tem que falar. Eu já falei que eu me confundi. Você já nasceu com o fudido. Não, aí, ó. Ô, cunque, continue, Sara. Eu estava lá onde eu estava de parqueiro. Ah, do funk, do funk. Eu estava lá só ouvindo meu funk, né, cara? Vai descendo na boquinha da garrafa. Nossa, o funk, velho. Vai descendo na boquinha da garrafa. Lançamento, velho. Lançamento. Lançamento, cara. Aí eu estou lá ouvindo, cara. De repente, eu lembrei que estava devendo para ele. É um dinheirinho grande, né, cara? Eu ouvi ele descendo com aquela cara. Ai, meu Deus. Mas aquela cara de quem comeu não gostou e repetiu. Ai, meu Deus do céu. Rapaz, na hora eu parei de cantar a boquinha da garrafa e comecei a cantar outra música. Qual? Como usa que eu quero subir. Continua. Sabe aquele programa de televisão? Sim. Quando os caras gostam da música, eles viram a cadeira? Sim. Eu estava cantando, né, cara? E ele virou a cadeira? Virou? Virou o tabefe na minha orelha. Rapaz, mas ele deu um tabefe tão bendado, mas tão bendado que eu nem precisei chamar a ambulância. Por quê? Ela já estava desde a minha cabeça. Tá, mas hein, aqui, foi só isso? Só isso que eu nem meçoa, né, Rapaz? Eu estou perguntando se ele só fez isso. Não, cara. Depois disso aí ele me deu um conselho. Não, mas peraí. O cara te mete um tabefe na orelha e depois te dá um conselho? É. O que ele falou? Ele falou assim, tu me vou te dar um conselho. É bom você me pagar até hoje à tarde, senão eu queimaria os teus braços e as tuas pés. E o que é que você fez? Ele falou assim, o que é que você disse? Você ainda enfrentou ele? Não, ele já estava surdo, não ouviu o que ele falou mesmo? Cara, tu tá aberto. Ufa, mas que alívio, né, rapaz? Ué, por que que alívio? Ué, porque você entrou aqui falando, a gente se ferrou, a gente está lascado, mas quem está lascado é você. Hoje a gente está bem de boa. Ah, é assim, é assim. Miseráveis. Por quê? Miseráveis. Por que miserável? Porque quando vocês precisam de mim, só posso confiar em vocês, só em vocês. Por quê? Porque quando vocês precisam de mim, eu estou ali para ajudar vocês. Agora, a gente também, cara, ele vai me matar e eu não vou deixar vocês entrar no meu velório. Idiota, se você estiver morto, como é que você vai impedir? Eu deixo avisado para o covido. Que covido? Ah, que covido? Claro que não. Campainha. 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 Calma, calma. Vai morrer, o tubinho vai morrer. Como é que eu mais não quero, rapaz? Eu vou abrir a porta, mas você se acalme. E agora, tubinho? Você fique calmo, para ficar me xiscundido. Nossa, que esconderijo sensacional. Não é sensacional. É o quê? Xixi-xenal. Vai, repira, vai, repira. Fica quieto. Vamos lá. Pode entrar. Olá. Olá. Eu sou o Aiki. Aiki? Aiki-gate Zugebett. Aiki-gate bonito, né? Aiki-gate. 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 Eu estou dando uma olhada nesta casa, porque eu estou interessado em comprá-la. Comprá-la? Ah, não. Se o senhor quiser olhar, o senhor pode até olhar, viu? Mas, na verdade, a casa não é nossa, não. Ela é alugada. Nosso pai paga ela para a gente poder estudar na faculdade. Mas, quer olhar, pode olhar. Ah, mas que pena. Eu estava querendo pagar muito dinheiro por esta casa. E à vista. Ah, é? E, diz uma coisa. Onde eu encontro o dono? Acá. Aqui onde? Cerejô. Ah, é? Cerejô. Que cerejô? O que é cerejô? Cerejô, cerejeu. Cereijô. Cerejê, meu senhor. Não, não, não. O que é isso? Cerejê. Quem é você? Cerejado. Para, idiota. Quem é você? Eu sou o dono da casa. Ah, o senhor é burro. Só ainda querendo comprar a minha casa, que eu que alugo, velho. Eu que alugo. Cala a boca, velho. Cala a boca, velho. Você tá indigno. Você é burro, cara. Como? Você é burro. Eu preciso de dinheiro para pagar o chicago que é babado. Claro que não. Que história é essa que você é dono da casa? Pois é, cara. Vamos ouvir a proposta, cara. A gente pega um pouco do dinheiro, paga a casa e fica com o resto que sobrar. É trabalho de corredor, velho. Não, mas você quer ficar ouvindo proposta, rapaz? Você nem é o dono da casa, você tá louco? Oi? Falou comigo? Eu falei. Eu falei. Eu falei. Dmitri. Eu tô achando que isso aqui não vai dar certo. Eu tô sentindo que não vai dar certo. O que é isso? Sai, Boa Gula. Sai, Boa Gula. Ei, ei, ei. Ei, Boa Gula. Ei, meu irmão. Ei, não, 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 não. Ei, 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 meu filho. Ei, ei, ei. Repira, repira. Deixa eu falar um negócio pra você, meu amiguinho. Meu amiguinho, o negócio é o seguinte. Essa casa que está à venda, mas eu tenho muitas propostas por esta mansão. Não, viu? É, o Neymar ontem mesmo ligou pra mim, querendo comprar, que ele tá querendo uma casa mais espaçosa. Ele tá querendo me morar aqui na vila, sabe, cara? A proposta que ele me mandou era muito baixa. O Neymar, o jogador? É, se lembra, o Neymar, 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 diz que tá querendo fazer uma festa pra 500 pessoas aqui nesta sala. Nossa, o Neymar vai caber. Ele aperta, ele aperta. E vai dar, só que ele ofereceu um dinheiro muito baixo. Ah, é? E me diz uma coisa, quanto que o Neymar ofereceu e o senhor não aceitou? 200 mil. 200 mil? Mais em barras de ouro que vale mais do que dinheiro. Pois muito bem. Então eu ofereço um milhão de reais pra esta casa. Muito foco, muito foco. Não quero. Você tá muito foco, você tá maluco, você tá maluco. O cara te ofereceu um milhão, você é louco. Oi? Falou comigo? Não, falou no Kutubinho. O que é uma coisa? Ele falou um milhão? Foi milhão. Um milhão. Posa, cara. Eu já tava pronto pra não aceitar a primeira proposta, nem ouvi que ele falou um milhão. Vamos lá, vamos lá. Eu vou melhorar. Dois milhões por esta casa. Dois milhões? Dois milhões, cara. Fechou. Não, não, não. Não comemora, não. Acho que no mínimo três milhões, né? Não custa tentar. Vai lá. Rapaz, deixa eu falar uma coisa, cara. Eu vou falar uma coisa muito sincero pra você, assim. Sim. Tá bom? Olha, eu acho que um milhão, assim, é pouco. Dois milhões também é pouco. Pra nós sair dessa residência, que a gente ama tanto, cara. A gente tem um carinho emocional, assim, por essa coisa aqui. Isso é um milhão pra cada um. Três milhão pela casa. Três milhões? É. Tudo bem, eu pago. Tá zoando. Sim. É verdade? Eu pago. Véio, você é muito trouxa. Rapaz, três milhão. É, três milhão. Pera aí, que eu quero fazer um negócio. Pera aí, que eu quero fazer um negócio aqui. Ah, não. Chicão, quer meu abraço? Pode vir aqui em casa, rapaz. Pode vir aqui em casa, eu vou te dar seu dinheiro. Vou enfiar o dinheiro pela sua boca, vai sair pelo fiofó, rapaz. Isso aí. E pra fechar o quê, rapaz? Não, sua vida louca. Não te devo mais nada, vem buscar seu dinheiro, vagabundo. Isso. Vagabundo. Eu falo assim. Não, e se você chamar de vagabundo, não dá medo. Agora eu falo. Vagabundo. Isso aí. Tchau. Três milhão. Três milhão. Três milhão. Eu gostei muito de vocês. Gostou? Gostei. Gostei tanto que eu vou aumentar. Seis milhões pela casa. Seis milhões. Não, não. Você tá jubando. Seis milhões. É 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 seis milhões. Por essa porcaria aqui? Acho que o louco aí é vocês, viu? Não, não. Não, não. Não, não. Não. Nós temos que ir atrás da outra que fugiu para a praia com seu pinto. Não. Não. Eu pago. Oito milhões. 10 milhões e 50 centavos, eu pago 10 milhões e 50 centavos, eu pago 10 milhões e 50 centavos, eu já tava gastando, eu já tava um chicão de abraço, por um acaso, o dinheiro que você falou, que ia enfiar na minha boca e fazer sair pelo meu fiofó, era desse louco? Pior que era, então você vai morrer rapaz! A alegria sabe aonde mora, a maluquice é só o começo, o condomínio do tubinho já está indo embora!